Bom dia a todos. Osana, salva-nos Senhor. Durante estas três semanas, portanto hoje, no próximo domingo e no outro, a nossa ideia de reflexão será esta, a razão da nossa fé. Vamos falar hoje um pouco sobre aquele episódio que a Luísa já referiu da aclamação de Jesus, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na próxima semana, dia 20, pronto, próximo domingo, dia 20, falamos sobre a ressurreição e depois no dia 27, se tudo correr bem, falaremos sobre a ascensão, a subida de Jesus aos céus. A ascensão de Jesus não é exatamente, quando aconteceu, não foi uma semana depois de ter ressuscitado, porque Jesus ficou mais tempo com os discípulos, apareceu várias vezes, etc. Depois vamos falar um pouco sobre isso. Mas aproveitamos esta quadra para pensarmos nesta dimensão da sua aclamação, ressurreição e depois ascensão. Quem quiser, há aqui alguns pequenos convites, aqui destes, sobre este tema, se querem convidar alguém para vir durante estas... Podem convidar para vir em qualquer altura, mas pelo menos o convite agora apropria-se a esta quadra, levem à vontade. Enquanto houver bastantes, são grátis. Quando começarem a faltar, começar a chegar ao fim, a gente começa a cobrar por eles. Portanto, levem convites para trazerem, para convidarem pessoas. Quando nós pensamos sobre a razão da nossa fé, eu penso que nós podemos considerar algumas coisas que não são a razão da nossa fé. Curiosamente, e podia ser paradoxalmente, que é uma coisa oposta, uma coisa contrária, uma coisa completamente fora daquilo que estamos habituados, no nosso calendário, nosso, no calendário religioso, tradicional, qual é a quadra mais importante que é celebrada durante o ano? O carnaval. O carnaval, de uma forma geral, para a população em geral é. Mas, no calendário cristão, o Natal, não é? Normalmente, quando se fala em calendário cristão, ou calendário religioso, normalmente pensamos que a quadra mais, e vemos que a quadra mais festiva e mais pensada é o Natal. Mas, o nascimento de Jesus não é a razão da nossa fé. O nascimento de Jesus foi um milagre extraordinário, porque foi um momento em que Deus tomou a forma de um de nós. É uma coisa que nós não conseguimos conceber, é uma coisa extraordinária, é um milagre do amor de Deus, é um momento em que Deus enviou o Seu Filho à Terra para morrer por nós, com esse destino, e é um momento pelo qual nós levamos a Deus eternamente, pela entrega, pelo nascimento de Jesus, pela sua chamada encarnação, pelo momento em que Ele tomou ou tomou a carne, como nós. Mas, não é essa a razão da nossa fé. Não é porque Jesus nasceu, não é no fato de Jesus ter nascido que está fundamentada a nossa fé. A nossa fé também não está fundamentada nos seus milagres. Embora Ele tenha feito milagres, mostraram e foram evidência da sua divindade, do seu poder, da sua autoridade, fez milagres sobre a natureza, sobre o organismo, as curas, fez milagres, fez multiplicação de pães e peixes, fez coisas extraordinárias, andou sobre as águas, portanto, realizou atos sobrenaturais, atos que nós não conseguimos explicar, mas, mesmo assim, isso também não é a razão nem o fundamento da nossa fé. Jesus também teve muitos ensinos, ensinos desafiadores, ensinos incómodos, ensinos que nos deixam desconfortáveis, porque parece que temos que amar inimigos, não é? Acho que temos que orar por eles, temos que negarmos a nós próprios. Portanto, Jesus teve a ser uma série de ensinos que desafiam, que são, podemos dizer com toda a certeza, que são contra a natura, são contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, mas também não é por causa dos seus ensinos que nós temos a nossa fé substancial ou a nossa fé fundamentada. Não é essa a razão também da nossa fé. Embora a gente deva conhecer e querer e obedecer aos ensinos Dele, não é essa a razão da nossa fé. A razão da nossa fé nem é sequer o facto de Ele ter morrido por nós. Epa, não é? Não. Isso é a razão da nossa salvação. A sua morte na cruz por nós é a razão, é a causa, é o elemento fundamental da nossa salvação. Porque diz a palavra que na cruz Ele triunfou sobre os inimigos. E os inimigos eram o diabo, os poderes do mal, era a morte, era o pecado, era a nossa própria morte. Diz que quando Ele foi crucificado na cruz, cravou lá o escrito de dívida que estava contra nós. Portanto, no momento da cruz, Ele conquista a nossa salvação. O momento da sua morte é a razão da nossa salvação. Mas ainda assim, não é a razão da nossa fé. Ou seja, não é o motivo pelo qual, não é o motivo pelo qual, eu sei porque é que o pau está a espirrar, desculpa, eu não posso deixar de passar isto. Eu sei porque é que o pau está a espirrar. É os pólenes. Eles andaram para aqui a pôr, andaram para aqui a pôr estas flores todas. Eu, a certa altura, quando entrei aqui, pensei, epá, temos que falar com o Fernando, porque o problema de infiltrações de umidade é tão grande que as flores já começam a nascer das paredes. Temos que falar com ele, mas afinal não era. Depois, quando vi ali os passarinhos e os ninhos, pensei, não, mas pronto. Agora, ele tramou-se a si próprio. Põe aqui, cheio de pólenes e depois começa a espirrar desta maneira. Enfim, é a primavera. É a primavera. É o que dá até falar de hoje. É o que dá até falar da testemunha primavera. Bom, a morte de Jesus, então, não é a razão da nossa fé, é a razão da nossa salvação. É aquilo que nos dá e que nos traz a libertação da nossa perdição eterna. Mas o facto é que a razão pela qual nós cremos em Jesus como nosso Salvador é outra ainda. E naquele texto que está ali projetado, primeiro aos Coríntios 15 e 17, que eu gostava que todos nós abríssemos, fica claro qual é de facto o fundamento, a razão, a base da nossa fé. Exatamente. Primeiro aos Coríntios 15 e 17. Já referiram porque sabem e tem mesmo que ser sabido. Este é um dos tais versículos que tem que estar aí com uma bola à volta do 17 ou à volta do versículo todo. e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé. Aqui em que nós acreditamos o ponto fundamental da nossa fé em relação à pessoa de Jesus apesar do seu nascimento virginal, apesar dos seus milagres, apesar dos seus ensinos, apesar da sua própria morte sacrificial por nós, o ponto fundamental pelo qual nós queremos que Jesus é quem ele disse que foi. Pelo qual nós queremos que Jesus era de facto Deus. Pelo qual nós queremos que Jesus de facto é o nosso Salvador. Pelo qual nós queremos que um dia nós próprios vamos estar com ele é o facto de ele ter ressuscitado. Porque se ele não ressuscitou tudo isso é vã. Se ele não ressuscitou tudo isso é oco. Não tem substância. Não tem valor. A ressurreição de Jesus é o ponto fundamental no qual o mundo não acredita. Já pensaram nisto? A ressurreição de Jesus é o ponto fundamental no qual o mundo não acredita. E deixem-me acrescentar e muitos ditos cristãos também não. Quando falamos sobre o mundo falamos sobre aqueles que não são de Cristo que não são salvos que não se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Jesus como seu Salvador. Mas deixem-me dizer que há muitas pessoas que dizem também que se arrependem dos seus pecados que confiam em Jesus como seu Salvador que são batizados por imersão que são membros da igreja que se frequentam assiduamente que cantam e louvam que contribuem financeiramente e que não creem que Jesus de facto ressuscitou. Isto desafia toda a lógica desafia toda a razão mas esta era a mensagem inicial a mensagem fundamental que era pregada. Já referi uma vez e volto a repetir quando acabarmos o estudo do livro de João do evangelho de João em princípio começaremos o estudo do livro de Atos e a mensagem fundamental que eles pregam no livro de Atos toda ela portanto a igreja primitiva os primeiros cristãos os primeiros discípulos os apóstolos principalmente Pedro e Paulo mas todos os outros que estavam com eles toda a igreja a mensagem central que era anunciada era Jesus ressuscitou. Isto é que era extraordinário. Isto é que era divino sobrenatural é que era e é que é a mensagem central da nossa fé é esta. Os discípulos naturalmente naquela altura e hoje também e Paulo faz isto falavam sobre as profecias a forma como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus falaram sobre as suas obras sobre os seus ensinos mas o ponto fundamental o ponto que fazia com que tudo fosse diferente era isto Jesus tinha ressuscitado é de tal maneira a ênfase que eles davam na ressurreição que recordam-se com certeza que quando Paulo vai a Atenas as pessoas que o ouvem pensam que ele estava a falar de mais um Deus chamado ressurreição era tanto o falar na ressurreição de Jesus que ele ressuscitou que ele ressuscitou que ele ressuscitou é isto que dá a substância o conteúdo à nossa fé porque Jesus ressuscitou porque a questão é assim quando nós pensamos na ressurreição de Jesus se de facto Jesus ressuscitou pensem da seguinte forma se ele ressuscitou então existem grandes probabilidades daquilo que ele disse ser verdade se ele de facto ressuscitou existe uma elevada probabilidade de ser de facto quem ele disse que era e o mundo não quer isso o mundo não se conforma com isso Jesus não pode ser quem ele disse que era porque se o mundo um dia admitisse que ou as pessoas de uma forma geral admitissem que Jesus de facto ressuscitou tinham que admitir a existência de Deus e na realidade cada um quer ter a sua noção o seu conceito acerca do que é que é a divindade cada um quer fazer um Deus à sua medida um Deus que lhe dê jeito um Deus que lhe seja útil um Deus que lhe seja cómodo confortável e adequado às suas necessidades por isso quando se chegássemos ao ponto de perceber que as pessoas reconhecem que Jesus de facto ressuscitou elas teriam que admitir que Jesus o que disse era verdade quem ele disse ser é mesmo quem ele disse ser e Deus existe não só que Deus existe uma ideia teórica da existência de um ser sobrenatural etéreo não o Jesus o Deus de quem Jesus falou o Pai de quem Jesus falou que é real que existe que é verdadeiro reparem uma coisa no tempo em que Jesus viveu naqueles anos em que desenvolveu o seu ministério Jesus fez alguns alguns atos sobrenaturais extraordinários entre eles a ressurreição por exemplo de Lázaro quem esteve na escola comunical há bem pouco tempo estudámos sobre isto a ressurreição de Lázaro quando nós pensamos na ressurreição de Lázaro pensamos havia uma pessoa que estava morta e houve uma outra pessoa que neste caso era Jesus que foi o agente o agente de Deus para aquela ressurreição acontecer ou seja o próprio morto a si mesmo não poderia fazer nada não era possível o morto ter fé para ser ressuscitado porque estava morto tinha que haver um agente externo a ele para o ressuscitar quando nós falamos de Jesus da sua morte considerar que ele ressuscitou é considerar que tem que existir um agente externo ao próprio Jesus que o ressuscitou ou seja considerar a existência de Deus e isto é muito desconfortável para o mundo é muito incómodo admitir a existência de Deus admitir a possibilidade de Jesus estar certo naquilo que disse e de ser de facto quem ele disse quem ele disse que era mas o que Paulo nos diz aqui neste texto é que se Cristo não ressuscitou a nossa fé é vã e ainda permanecemos nos nossos pecados portanto se não queremos que de facto ressuscitou se não é verdade que ele de facto ressuscitou então a nossa fé não tem sentido nenhum não faz sentido nenhum eu gostava que nós lêssemos agora o texto que serve de base a este momento do chamado Domingo de Ramos ou Domingo da Entrada Triunfal de Jesus em Jusálem os evangelistas todos falam os quatro falam sobre este episódio mas eu gostava que nós abríssemos em Lucas 19 para lermos este texto com este pano de fundo de considerar que a razão da nossa fé a causa daquilo que nós queremos é a ressurreição de Jesus é esse o fundamento da nossa fé e nada além disso nem nada menos do que isso não há outra razão para a fé que nós temos em Jesus e parece-me que aqui em Lucas 19 a partir do versículo 28 Lucas 19 a partir do versículo 28 nós lemos este 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 cenário da entrada triunfal de Jesus em Jusálem e parece-me que precisamos refletir sobre as semelhanças que isto tem connosco próprios e considerar a autenticidade dos nossos motivos a autenticidade das nossas razões e de facto qual é a razão pela qual nós dizemos que somos crentes a razão pela qual nós temos fé fé só por si não salva ninguém em quem ela está colocada é que faz toda a diferença o alvo ou o objeto da nossa fé é que faz toda a diferença eu posso eu quando como um papo soico eu estou a exercer uma certa dimensão de fé que eu estou a acreditar que o padre não pôs lá cianeto veneno a gente inconscientemente usamos exercemos fé e dimensões de fé e tamanhos de fé diferentes ao longo do nosso dia quando a gente entra num carro que outra pessoa vai a conduzir até que quando nós próprios estamos a conduzir estamos a exercer alguma fé quando agora por exemplo aqui na praia atravessamos a rua estamos a exercer muita fé porque o Edgar está a ter aulas de condução em Angra a Abigail está a ter aulas de condução portanto as duas cidades estão em perigo nós exercemos fé cada vez que pomos o pé na rua para atravessar a rua é verdade eu tinha que dizer às pessoas vocês desculpem a fé é uma coisa que está presente no nosso dia a dia agora em quem nós depositamos a nossa fé aí sim faz toda a diferença e quando nós pensamos em quem é que esta gente em quem é que estes que estavam a aclamar Jesus depositavam a sua fé em quem ou no que nós somos forçados a olhar para nós próprios também e a pensar qual é a razão da nossa fé em que é que nós próprios colocamos a nossa fé o que é que nós próprios esperamos em relação a Deus Lucas 19 a partir do versículo 28 diz assim e dito isto prosseguia Jesus subindo para Jerusalém ora aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia junto ao Monte das Oliveiras enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes idaldei a fronteira e ali ao entrar-des achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou soltaio e trazeio se alguém vos perguntar porque o soltais respondereis assim porque o Senhor precisa dele e indo os que foram mandados acharam segundo lhes disseram Jesus quando eles estavam soltando o jumentinho os seus donos lhes disseram porque o soltais responderam porque o Senhor precisa dele então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele ajudaram Jesus a montar indo ele estendiam no caminho as suas vestes e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto dizendo bendito é o Rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas maiores alturas e os outros evangelistas acrescentam outras coisas também que se diziam entre as quais osana como já há pouco cantávamos o versículo 39 diz assim ora alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão mestre repreenda os teus discípulos mas ele lhes respondeu asseguro-vos que se eles se calarem as próprias pedras clamarão as próprias pedras clamarão bom nós temos temos visto nós percebemos aqui o que é temos que perceber qual é o contexto a circunstância que isto acontece Jesus já tinha desenvolvido o seu ministério público durante três anos sensivelmente portanto muito daquilo que Jesus tinha feito já se conhecia as pessoas já tinham ouvido falar normalmente como nós sabemos quem conta um conto acrescenta um ponto e portanto se calhar os boatos e as histórias que corriam acerca de Jesus até já seriam maiores mais expandidas mais espetaculares do que aquilo que tinha de facto acontecido mas já mesmo aquilo que tinha acontecido era extraordinário Jesus tinha alimentado multidões com fome Jesus tinha curado pessoas cegas Jesus tinha curado pessoas que eram paralíticas desde a nascença Jesus tinha acabado naqueles dias antes tinha acabado de executar um dos milagres mais extraordinários que foi a ressurreição de Lázaro mais uma vez quem esteve na escola dominical estudou isto aprofundadamente e este milagre e esta circunstância a expectativa que as pessoas tinham em relação à libertação de Deus faz com que elas ao ouvirem sobre Jesus durante o seu ministério mais do que uma vez tentaram fazer Jesus rei recordam-se naquele episódio em que Jesus multiplica os peixes e os peixes a certa altura no final daquele episódio todo diz o texto que Jesus foge deles sai esconde-se deles e vai ficar sozinho porque o queriam fazer rei e porque não era ainda chegada à sua hora e neste episódio eu penso que aquilo que estamos aqui a assistir é mais uma dessas tentativas é mais uma dessas situações em que as pessoas querem fazer de Jesus rei e Jesus é de facto rei mas como a Luísa disse há pouco e se alinhou bem Jesus mostra aqui começa a mostrar pelo cumprimento da própria profecia que ele era um rei de uma natureza diferente os reis normalmente quando iam à batalha quando estavam em tempo de guerra iam montados em cavalos os cavalos prontos para a batalha mas era frequente os reis os líderes etc em tempo de paz usarem os jumentos os burrinhos era um símbolo um sinal de paz de tranquilidade de segurança de certa forma e Jesus usa isto e isto é um cumprimento de uma profecia que está não vamos abrir agora mas que vocês podem tomar notem Zacarias 9.9 que diz exatamente que o rei que era esperado pela filha de Sião por Jerusalém vinha até ela montado num jumento Zacarias 9.9 e aparentemente quando as pessoas começam a fazer isto começam a declarar que Jesus é rei bendito aquele que vem em nome do Senhor dá a entender que Jesus está que Jesus está a aprovar que Jesus está a aceitar esta adoração o facto é que Deus Deus aceita a adoração ou Deus Deus recebe a adoração até de quem não quer adorar até da natureza Deus recebe a adoração o facto aqui é que aquelas pessoas tinham uma motivação e tinham uma expectativa em relação a Jesus que não correspondia àquilo que Jesus ia cumprir e a gente percebe isto em vários sentidos um dos sentidos que a Luísa também há pouco quase que chegou a este ponto mas também já referimos isso é grande parte destas pessoas que estão neste domingo a dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor na sexta-feira à frente estariam entre a multidão que estava a dizer crucificam e mesmo que grande parte dessa multidão tivesse sido agitada e movimentada pelos líderes religiosos e grande parte da pressão para que Jesus fosse morto foi movida pelos líderes religiosos o facto é que no momento em que Jesus morre Jesus vai à cruz o que é que nós sabemos acerca dos seus discípulos fugiu tudo à exceção de João algumas mulheres que ficaram lá junto ainda hoje lemos também este texto em João eles desiludiram-se porque a expectativa deles era que Jesus era um rei diferente aliás vamos também falar sobre isto daqui a 15 dias com certeza quando Jesus já depois de morto já depois de ressuscitar já depois de aparecer várias vezes aos seus discípulos no momento em que vai ascender aos céus qual é a pergunta que fazem a Jesus ó Senhor é agora que vais restaurar o reino em Israel depois de tudo aquilo depois da morte da sua ressurreição de estar com eles de ter falado tanta vez que o seu reino não era eles iam dizer ó Senhor vamos lá já está não é já chega de expectativa já estamos cansados de esperar restaura-os isto ou não Senhor já se faz tarde vamos lá restaurar o reino em Israel é agora que vais fazer isso ou ainda temos que esperar mais algum tempo a expectativa deles era esta era uma expectativa material era uma expectativa política era uma expectativa de libertação da nação o rei que eles esperavam o rei que eles aclamavam era isto um rei material um rei que ia ter o seu o seu reinado e nós hoje olhamos para eles e pensamos a dizer ah não entendem nada não entendem nada que os estudos eram um rei era o rei mas era um reino espiritual não entendem nada já pensaram vocês por exemplo quem convive com a internet já percebeu isto a quantidade de movimentos e de grupos etc que ainda aguardam mesmo cristãos ditos cristãos mas que aguardam cumprimentos materiais das profecias por exemplo há um movimento muito grande em relação a orar pelo povo de Israel Israel para cima e Israel para baixo e que Deus ainda tem plantas para o povo de Israel mas lá uma coisa o povo de Deus é a igreja onde já não há judeu nem gentio os planos que Deus tem para o seu povo aplicam-se na igreja querem orar pelo Israel orem mas orem também pelos outros países também há gente lá que precisa de Deus que o templo vai ser restaurado o templo vai ser restaurado até pode ser que sim mas em que é que isso é relevante para nós se nós é que somos o templo não somos nós o templo em que Cristo habita então qual é essa preocupação com o templo de Jerusalém ser restaurado que relevância que isso tem para a nossa fé que relevância que isso tem para o nosso futuro e para o nosso presente e que o reino de Israel ainda vai ser restaurado e que o reino e que Jesus ainda se vai sentar no trono de Davi mas há trono melhor há trono mais elevado do que aquele que ele já ocupa onde é que Jesus está sentado ele é rei sobre a nossa vida e está sentado à destra do pai porque é que ele há de ser de nível e vir para o trono o trono de Davi é onde eles ele é a linhagem de Davi ele é o rei ele não pode ser mais rei do que aquilo que ele é e ele é o rei que se materializa na nossa vida nós somos o reino dele nós somos a nação eleita nós somos o povo escolhido Pedro diz isto na sua carta na sua carta ele diz isto nós somos o sacerdócio real a nação escolhida o povo eleito nós somos não temos que materializar profecias de Deus aqui ou ali na terra santa ou neste país ou naquela templa ou naquele não isso é aquilo que aqueles judeus faziam ainda era o cumprimento material era o cumprimento físico era o reino político era Jesus o reino que vai pôr os romanos a correr daqui para fora e que vai restaurar é isso que muita gente ainda hoje dita cristã está à espera que haja uma restauração material do reino o reino somos nós o reino é Cristo em mandar em nós quando nós aclamamos quando nós reconhecemos que a razão da nossa fé é uma aclamação do rei que é Jesus na nossa vida nós podemos juntar a nossa voz e o nosso louvor àquelas pessoas que aclamaram daquela forma mas se cá dentro a razão não for que ele reine sobre nós é palavras oucas é barulho não é louvor acredito que muitas daquelas pessoas estariam ali a juntar-se àquele louvor àquela aclamação simplesmente como isso como barulho e não propriamente com adoração ao rei que vinha de facto em nome de Deus quais são as nossas expectativas o que é que nós esperamos de Deus o que é que nós esperamos de Jesus o que é que nós esperamos que ele seja o que é que nós esperamos que ele faça nós temos muitas semelhanças com aquela gente com aquele povo judeu o povo judeu estava em opressão eles durante muito tempo já há séculos tinham sido um povo oprimido um povo disperso um povo dominado por outros povos e toda esta opressão todo este todo este peso levavam-os a criar expectativas e a irem buscar à lei e às profecias cumprimentos expectativas que eles próprios fabricavam que eles próprios construíam e muitas vezes na nossa vida acontece isto quais são as coisas que nos oprimem quais são as coisas que nos amedrontam as coisas que nos fazem temer as coisas que nos causam dor que nos causam sentimentos de incapacidade sentimentos de frustração muitas vezes são essas dores pelas quais nós passamos essas opressões pelas quais nós passamos que nos aproximam de Deus e quando nós nos aproximamos de Deus nós levamos a expectativa de que Ele cuide disso ó Senhor tenho esta dor tenho este problema tenho esta dificuldade e eu espero que Deus resolva isto eu quero que Deus que Deus seja uma bênção para a minha vida e Deus é de facto uma bênção para a nossa vida eu espero que Deus resolva este problema eu espero que Deus melhore a minha vida é ou não é não é a maior parte das pessoas que se aproximam Deus não estou na expectativa de alguma coisa melhor não é isso que as igrejas que as religiões anunciam venha Cristo aliás Ele tem convites desse género Ele diz olha vindo a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei portanto se Jesus tem essa expectativa nos convida a irmos até Ele que Ele vai nos aliviar que vai nos abençoar então nós temos essa expectativa e nós temos problemas nossos nós temos dificuldades então o Senhor vai nos ajudar vai nos abençoar vai isso é tudo verdade mas não é toda a verdade porque um dos problemas que nós temos aqui uma das dificuldades que nós temos enquanto humanos é perceber o que é que a palavra melhorar quer dizer o que é que é melhor quando nós nos aproximamos de Deus quando nós usamos as nossas expectativas para o adorar para o aclamar como isto ou como aquilo nós temos um conceito do que é que é melhor que nós criamos nós temos uma imagem daquilo que achamos que é melhor é melhor eu estou doente portanto é melhor se não estiver eu tenho pouco de dinheiro é melhor se tiver mais eu não tenho trabalho é melhor se tiver trabalho eu tenho um problema de relacionamento é melhor se eu conseguir ultrapassar esse problema de relacionamento nós temos a nossa perspectiva e a nossa construção do que é que é uma vida melhor do que é que é o conjunto de bênçãos que Deus nos devia dar nós temos um menu de itens que nós achamos ah não eu vou me aproximar de Deus porque eu sei que Ele é um Deus bom que Ele vai abençoar que Ele vai cuidar e isto tudo vai ficar melhor se calhar não fica tudo de uma vez só mas a pouco e pouco vamos continuando a orar e há de ir passando e Deus há de ir melhorando e Deus há de ir cuidando e as coisas vão ser melhores isto é verdade e isto é mentira é verdade porquê? porque de facto fica o melhor mas de acordo com os critérios de Deus porque a primeira coisa que nós precisamos considerar que fica melhor é que nós deixamos de estar destinados ao inferno e passamos a estar destinados à vida eterna se há efetivo arrependimento se há real fé na pessoa de Jesus não há melhora maior do que esta tudo mais é irrelevante tudo mais é irrelevante ah mas e as outras bênçãos as coisas que nos apoquentam as coisas que nos incomodam as coisas que me causam tristeza que me põem lá embaixo que me destróem a felicidade que me destróem a paz lembram-se o que é que Paulo a certa altura disse assim acerca de um espinho na carne que ele tinha a gente não sabe o que é que era esse espinho na carne não sabemos se era um problema físico se era um problema emocional um problema espiritual não sabemos ao certo a realidade é que não sabemos mas ele diz que orou a Deus três vezes três vezes isto não quer dizer que a gente só pode orar pelas coisas três vezes foi o número de vezes que ele orou até ouvir uma resposta e muitas vezes a gente ouve respostas mas não queremos aquela resposta e continuamos a insistir porque queremos é outra mas Deus dá a resposta ele diz eu orei três vezes e Deus respondeu e disse assim a minha graça te basta não vais ficar sem isso não te vou tirar isso a minha graça te basta portanto nessa altura Deus não seguiu os trâmites do evangelho da prosperidade dizer assim não claro que te vais ficar reclama isso vindica isso para a tua vida que é isso que vai acontecer não Deus disse assim não a minha graça te basta porque o meu poder aperfeiçoou-se na fraqueza é quando tu estás fraco que eu posso ser forte através de ti e na nossa vida acontece isto também vejam e isto reparem e isto e isto é o conceito de melhor de acordo com os critérios de Deus acreditem que Paulo mesmo com aquele espinho na carne mesmo com aquele incómodo ele por nada desta vida voltaria atrás por nada desta vida ele voltaria à sua vida anterior porque assim ele estava melhor mas não era o melhor como nós o entendemos sabem o que é que acontece olha mais uma vez o facto de ter preparado aquele estudo sobre o professor Bates de volta e meia a vida de Paulo no tempo que é descrito no livro de Atos nós lemos de um homem que era fiel a Deus que era temente a Deus que honrava a Deus era fiel à sua palavra era obediente a Deus procurava por tudo e mais alguma coisa fazer a vontade de Deus e por isso porque ele foi um ser fiel porque foi um ser que falou pregou a muito mais pessoas do que nós na nossa vida pregamos ou testemunhamos foi obediente abdicou tudo e mais alguma coisa para servir a Deus porque isso aconteceu na sua vida ele teve a saúde melhor de sempre ele teve um carro espetacular como motorista ele teve um apartamento no Algarve um apartamento nas Fiji ele viajou viajou é verdade mas foi a pé percebem? qual foi a recompensa? ah senhor mas o Paulo foi um ser que é tão fiel um ser que te aclamou que te reconheceu como seu rei que te reconheceu que te louvou senhor qual foi a recompensa que tu lhe deste? perseguições apedrejamentos ações e prisão que a gente saiba que a gente saiba ah mas isto não é melhor é de acordo com os critérios de Deus é porque isto cumpre o plano de Deus para a vida dele nós muitas vezes nós estamos preparados nós estamos dispostos a aceitar o melhor que Deus tem para nós porque nós temos o melhor para nós aquele povo que aclamou Jesus naquele domingo domingo de Ramos tinha um melhor um ideal um conceito de melhor para eles que era oh senhor tu dás alimento a quem tem fome tu ressuscitas as pessoas que estão mortas tu curas as pessoas que têm doenças desde na existência senhor senta-te no trono dá um pontapé nos romanos e restaura o reino em Israel aliás a própria expressão osana tem este conceito que é salva-nos senhor oh senhor acorde-nos ajude-nos senhor a gente diz ah mas Deus não é um Deus de bênção não é um Deus de paz não é um Deus sim mas numa dimensão diferente da nossa numa dimensão na qual nós vivemos mas numa dimensão diferente dos conceitos que nós temos acerca do que é que é melhor e acerca do que é que tínhamos como ideal para a nossa vida agora mesmo esse melhor mesmo esse melhor que Deus tem para a nossa vida é preferível a todos os melhores que nós tínhamos para a nossa vida juntem todas as coisas boas que acham que Deus devia fazer por vocês e coloquem-nas num saquinho e depois pensem em todas as coisas que Deus quer de facto fazer com a vossa vida e deitem fora aquele saquinho e fiquem com aquilo que Deus quer fazer na vossa vida reconhecer Jesus como rei admiti-lo como a real razão de fé real razão da nossa existência é um ato acima de tudo de rendição reconhecer há pouco a Luísa perguntava o que é que nós fazemos quando o rei passa o que é que nós fazemos quando o rei passa quando o rei passa ou quando nós estamos debaixo do domínio de um rei nós rendemos-nos nós sujeitamos-nos ou então somos rebeldes nós dizemos Senhor aquilo que eu queria fazer aquilo que eu acho que eram as soluções ideais para a minha vida os planos que eu tinha tão bem pensados coisas tão mesmo até iam servir para a tua glória tu até ias gostar a gente às vezes tenta até ajudar Deus nos planos que ele tem como se Deus precisasse ó Senhor tantas coisas que eu tinha que eu acho mas olha que era mesmo bom Senhor se tu me ajudasses a fazer isto ó Senhor ó Senhor pensa lá bem Senhor se tu me fizeres ganhar o euro milhões eu dou-te o dízimo ó pá por exemplo se o já que pode for 30 milhões ó Senhor imagina que é um dízimo de 3 milhões Senhor isto só pode ser bom Senhor isto só pode ser bom para a tua causa isto só pode ser bom para a tua eu estou a caricaturizar mas entenda que muitas vezes os planos que nós temos as ideias que nós temos os objetivos que nós temos para a nossa vida como sendo coisas que nós achamos que são nobres boas melhores e que até vão servir a Deus que Deus até vai ficar muito contente com as coisas que a gente já pensou para a nossa vida o que Paulo diz é que isto tudo por outras palavras é esterco isto tudo não é o melhor que Deus tem para a nossa vida isto tudo não é rendição da nossa vida à sua vontade e o que os súbitos fazem a um rei é isso é uma rendição no fim de contas a adoração a aclamação que resulta de uma consciência de que a razão da nossa fé é a ressurreição de Jesus isso materializa-se na obediência nós somos de facto servos deste rei se somos obedientes ou seja se nós procuramos obedecer aquilo que a Bíblia diz a Bíblia diz para não mentirmos e nós procuramos viver uma vida de verdade uma vida que mesmo quando mesmo quando saímos prejudicados dizemos a verdade ah não quando eu saí prejudicado não então vamos 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 safar quer dizer ser como uma mentirinha pequenininha que não faz mal nenhum ninguém me posso safar porque é que eu vou dizer a verdade oh senhor mas esta história de ser santo santo, santo, santo quer dizer tu dizes para a gente ser santos mas santo eu já sou melhor que os outros já há coisas que os outros fazem que eu não faço já deve estar muito satisfeito comigo não é porque isso é mais do que isto não é oh senhor mas esta história de amar os inimigos olha eu não gosto muito de flor e eu e atelero isto já é bom isto tem que contar para alguma coisa o padrão que Deus tem para nós o padrão como rei para os seus súbditos que somos nós é muito maior do que isso é um nível de obediência e de compromisso com ele constante o que é que mudaria na nossa vida agora exatamente neste momento se nós dissessemos senhor ok mandem mim ai tanta coisa ai tanta coisa nos nossos pensamentos nas nossas expectativas nos nossos desejos nos nossos tanta coisa que a gente se dissesse assim oh senhor pronto eu desisto senhor faz o que tu quiseste na minha vida faz a tua vontade na minha vida eu rendo-me pois é isso que Deus espera de súbditos obedientes de servos do seu reino que o aclamam o que Deus espera é nada menos do que isso uma rendição à sua vontade nosso próprio louvor a forma como nós expressamos o louvor que tem um pouco de paralelo com aquilo que aconteceu naquele domingo o conceito que nós temos de louvor também tem que ser redimido a forma como nós expressamos essa rendição o louvor o momento em que nós estamos aqui a louvar aqui não só aqui mas a atitude de louvor e de adoração a Deus não é uma moeda de troca nós não damos alguma coisa a Deus nós não cantamos para ele ficar agradado para contar créditos para quando vamos pedir alguma coisa eu até estive na igreja louvei-te e tal até cheiroi o senhor isto tem que contar para alguma coisa quer dizer ajuda lá qualquer quer dizer não é uma moeda de troca não é não é um não é um como é que eu ia dizer um momento de catarse ai que bem que me faz cantar muito alto e fazer muito barulho ok pode ser biologicamente até interessante pode ser relaxante pode ser mas isso não é louvor isso não é adoração querem adoração a sério obedeçam querem adorar a Deus mesmo a sério a sério obedeçam sejamos obedientes eu gostava de terminar com a leitura de um texto que está em Romanos capítulo 12 alguns se calhar sabem isto quase de cor outros sabem mesmo de cor Romanos capítulo 12 vamos terminar com este texto porque parece-me que que nos desafia a um conceito de culto a um conceito de adoração a um conceito de rendição a este Rei global e abrangente completo na nossa vida não é uma coisa segmentada não é uma coisa que nós fazemos num determinado momento num determinado numa determinada ocasião com expectativas de que Deus nos resolva os problemas da nossa vida que Deus traga soluções materiais à nossa vida que Deus resolva o problema de doença que temos resolva o problema disto ou daquilo ou daquilo ou daquilo reparem mais uma vez atenção eu não queria que entendessem com isto que eu estou a dizer que nós não devemos pedir a Deus pela nossa saúde ou pelos nossos relacionamentos ou pela nossa vida profissional e não estou a dizer isto nós devemos nós devemos pedir a Deus porque Deus Deus diz pedi e dar-se-vos-á peçam intercedam a Deus mas quando nós temos a perspectiva de que aquilo que Ele tem para a nossa vida é muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos pensar imaginar ou pedir a gente consegue pôr as coisas mais em perspectiva e perceber que afinal se há alguma coisa que Deus quer que eu permaneça com ela como o espinho de Paulo então é porque Deus vai usar isso para a sua glória é porque Deus vai usar essa limitação é porque Deus vai usar esse problema essa minha fraqueza para a sua força ser visível através da minha vida nessa circunstância e quando nós pesamos isto conseguimos adquirir outro equilíbrio de perceber há coisas de facto na minha vida que me incomodam que me inquietam e que eu coloco nas mãos de Deus mas acima de tudo isso está Ele como Rei Soberano a cuidar da minha vida e portanto venha o meu melhor ou venha o melhor que é dEle eu prefiro dEle por incómodo por desconfortável que humanamente isso possa ser mas que o melhor dEle seja o meu alvo seja o meu propósito reconhecendo-o como Rei e aclamando-o de forma obediente e como um fiel súbito Romanos 12 1 Paulo pede assim rogo-vos pois irmãos eu peço-vos encarecidamente rogo-vos pelas misericórdias de Deus como a gente costuma dizer por tudo o que é mais sagrado que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo e portanto apresenteis o vosso corpo a vossa vida o vosso ser como um sacrifício mas não não um sacrifício de morte nem de de flagelação nem de andar dos goelhos daqui à serreta ou coisa parecida não é esse tipo de sacrifício diz que é um sacrifício vivo santo que é separado que é diferente dos outros que é diferente daquilo que pode até ser esperado pelo mundo e agradável a Deus que agrade não a mim que eu que eu me sinta satisfeito não que eu me sinta satisfeito por aquilo que fiz ou por aquilo que estou a fazer ou pela forma como estou a adorar a Deus mas que Deus se sinta agradado e satisfeito com aquilo que eu estou a fazer sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século ou seja não se conformem com este mundo não tomem a forma dele mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita a vontade de Deus seja ela humanamente agradável seja ela humanamente desagradável é a vontade de Deus para a minha vida então seja feita porque Ele é o Rei na minha vida e como Rei eu reconheço e aclamo como tal porque a razão da minha fé não é o bem material que eu vou receber de Deus a razão da minha fé não é as soluções materiais que Deus vai trazer à minha vida a razão da minha fé é porque Ele ressuscitou e como Rei ressurreto tem a autoridade absoluta e 100% sobre a minha vida que o Senhor nos abençoe a reconhecê-lo neste sentido de Rei absoluto sobre as nossas vidas em rendição e em obediência completa a Ele Amém